Olha, essas caixinhas MDF vendem muito aqui na Artefatos Madeira Sueli e o preço é muito em conta. Isso mesmo, são caixinhas com preço campeão. Essa daqui é R$14,00 por R$9,00 por R$1,80. Ah, e tem aí? Essa daqui é R$14,00 por R$12,00 por R$2,00. E você pode fazer uns cursos aqui. Isso mesmo, você aprende a pintar, sai com a peça pronta. E lógico que você também pode ganhar dinheiro, lógico. Pode, pode vender suas peças. E deixa a sua casa bonita também presente e aproveita, gente. Olha, preços excepcionais que você vai encontrar aqui são três lojas. Água Rasa, São Miguel e Santo Amaro. Artefatos Madeira Sueli. O artesanato é aqui.